Oi, meninas e meninos! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer o tour pelo meu quarto de gravação, meu quarto aqui no AP, onde eu faço tudo pra vocês, tenho minhas makes, enfim. Espero muito que vocês gostem. E esse é o primeiro vídeo de 2020, gravado em 2020, no caso, primeiro vídeo gravado em 2020, porque já saiu um vídeo em 2020, enfim. Então, eu espero muito que vocês gostem. Clique aí em gostei se é nova no canal e não se esqueça de se inscrever pra ficar ligadinha nos próximos vídeos, beleza, belezinha? Então, é isso. E vamos lá conferir, que é aquele quarto ali, ó, aqui em casa, você... Ai, 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 quem conhece? Ih, desastrada. Tem este quarto, que é o Felipe, este, que é o de gravação, o banheiro e o nosso. Tem tour aqui pelo apartamento, quando a gente se mudou, vou deixar aqui no box de informação. Então, é isso. Hoje eu vou gravar pelo meu quarto, que tá quase pronto, mas eu vou mostrar tudo com vocês. Ele tá muito bonitinho. Vamos lá. Então, tcharam, quando a gente entra, a visão não tá muito organizada, mas eu juro que eu arrumei. Ele ainda não está 100% pronto, não vou dar muitos spoilers, porque agora a gente vai começar, né, mostrar todos os detalhes. Então, aqui é a porta, que a gente entrou, como vocês viram lá, está uma bagunça aí na casa. E aqui é o primeiro cantinho que a gente tem, que é onde eu tô gravando meus mini vídeos, que tem essa cômoda. E hoje eu coloquei esses detalhes aqui na parede, ó, que são tipo um... é um rosé gold, assim, e é uma latinha. Ele é grudado, ó, com fita 3M na parede. Quero ver só eu tirar depois e arrancar a parede inteira. Isso aqui, gente, eu comprei no mercado, quando eu fui pra Maringá, num mercadão bem grande que tem lá. E eu paguei a caixa, eu acho que 99, e veio tudo isso aqui, que eu coloquei nessa parede inteira. E esse é o primeiro cômodo, que é a minha cômoda, onde ficam as maquiagens que eu gravo. Aqui em cima fica esse arranjo de flor com essas luzinhas, pra ficar um fundo bem bonitinho. Aqui eu coloquei nesses potinhos agodão, cotonete, que eu comprei na Top Mix aqui em Santo Ângelo. Isso aqui também, que fica meus pincéis, uma velhinha. E aqui meu perfume e também dois enfeites. Esse aqui que é um quadrinho, essa é estrela. Agora eu vou abrir as gavetas e mostrar pra vocês o que que tem. Venha. Como que eu faço, gente? Grava mais de longe? Quando eu abrir a gaveta, tu mostra mais de perto. Então aqui, ó, nessa primeira gaveta, a gente tem makes. Aqui tem pós, blushes pós, tem também faixinhas de sobrancelha, corretivo, base. Então aqui nessa primeira gaveta fica, tipo, pré-pele e batom. Aí na segunda gaveta, a gente tem uma bagunça. Aqui tem cílios, aqui embaixo tem algumas paletinhas, brumas, parte de limpeza, paletas, glitters. Ó, gente, unha postiça. Enfim, tudo que eu tenho de make aqui pra gravar mini vídeo tutorial tá aqui. Então essas maquiagens que eu uso mais em mim. As makes profissionais ficam lá na minha... Ficam lá na minha mãe, que é onde é o meu ateliê, que eu dou os cursos, que eu atendo. Que tem tour pela penteadeira, que é aquela grandona. E aqui fica cômoda com algumas makes. Na terceira gaveta... Ui! Ah! Tem produtos de cabelo bem pouquinho, aqui vazou um. Mas enfim, é todos os produtos que eu testo. Gente, eu uso muita, muita coisa, muitos produtos no meu cabelo acostuma. E eu vou testando. Tenho também... Aqui tem Mr. Hair, seda, Love Beauty Planet, Bad Head, 3CM, enfim, muitos produtinhos. Aí aqui embaixo eu tenho mais bugiganga. Aqui tem prendedor pra prender os fundos, os tecidos, que eu prendo... Logo ali vocês vão ver onde eu prendo. E aí aqui tem coisa pra carnaval. A gente faz a make de carnaval, né? E aí aqui, ó. Tem strass, aí as chiarinhas, toquinhas, luzinhas pra fundo, espelho. Ah, essa cômoda, eu comprei na Otaxstock. Acho que foi R$699, né? Foi. Foi, né? Aqui, ó, essa mesa que eu gravo. Não consigo colocar ela onde eu quero, ó. Aí eu separo todas as make, coloco a câmera, uso de fundo pra cá, de fundo pra cá, de fundo pra cá, de fundo pra cá. Então eu comprei essa mesa pra isso. Eu achei muito prática. Eu comprei ela na Móvel. Acho que foi R$179,90. E é de roquinhas. Aqui nesse cantinho, tem um cantinho que eu fiz pensando pra fazer foto e tal. Mas até hoje eu nunca fiz. Boa, mas tá vendo? Aí eu comprei uma toquitinha pequenininha pra ficar bem o tamanho, digamos assim, do espelho. Aí eu mandei fazer esse espelho aqui, que é um espelho de chão. Aí eu fui na Vidaçaria, na Minha Cidade, escolhi a moldura. E o espelho chega mais perto dele aqui pra mostrar a moldura. Bem de ladinho. Bem de ladinho. Aqui, ó. A moldura tem esse detalhe em prata. E é 2 metros por... Por um... Não. É 2,10 por 70. Esse espelho. Aí eu deixo ele escorado. Ele não fica preso nem nada. Acho que dá um detalhe bonito. E foi, eu acho que... R$500,00 fazer esse espelho. Então, sai muito barato. Sai mais barato do que comprar um pronto. Que eu olhei na internet uns bem grandos, assim, pra deixar no chão. E era bem caro. Aí eu comprei esse tapetinho. Comprei nas casas das linhas aqui da minha cidade. Foi R$300,00. Tô falando o preço que eu sei que vocês vão querer saber. Ele é assim, ó. É fofinho, não é? Aquele pelinho, mas não é fofinho. Tá sujinho. Aí aqui eu tenho esses dois... Eu não sei o nome disso. Mas é dois enfeites, digamos assim. Coloquei uns enfeitinhos ali que eu tinha. E esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Eu amo comprar coisa no Mercado Livre. Ele é um rosezinho. Eu queria que tudo fosse nesse rose. Mas tem rose gold, rosezinho, dourado. Vocês vão ver. Aí eu deixei ele no canto do espelho que eu achei que ficou bonitinho. Charminho. Agora vamos pra essa parte de atrás do espelho que vocês já devem ter visto. Que é a minha estante. Eu ia falar com o modelo de novo. A minha estante. Essa estante eu comprei na West Wing. É assim que fala? É. Vamos lá. É, West Wing. West Wing. Boa. Ele pegou um dos em dois. Eu deixo ela no chão. Na verdade ela ia ficar no chão. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais alta. Eu comprei para usar de fundo de vídeo. Porque eu achei ela linda. Ela tem coisas muito legais. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Ela não tem... Se eu achar o link dela, eu tenho que deixar. Mas o site sempre tem campanhas diferentes com produtos diferentes. Então era uma campanha que tinha. E daí tinha essa estante lá. Que ela é tipo de... Aço. Alumínio. Ferro. Ferro. Boa. Ela é de ferro. E daí ela é dourada com esses nichos e essas prateleiras rosadinhas. Tudo azul, né? Aqui tem uma mini decoração. Isso aqui é bem parecido. A gente põe aí cinco reais de abrir, assim, de papel. E um passarinho. Quem assiste meus stories, me segue lá no Insta, sabe. Porque o passarinho é disso aqui, ó. Só que eu tava andando a carro um pouco rápido e descolou o passarinho. Aí eu uso dois enfeitos. Olha que legal. Foi da Top Mix. Aqui eu deixo coisinha de cabelo, de fazer trança. Que eu ando toda dos penteados. Cofrinho. Que tem moeda. Nem sabia. Tem moeda que é um cisne maravilhoso. Comprei na Top Mix. Aí aqui tem rabicol, xixinha. Não sei como vocês falam aí. Uma foto que tá eu, a Gabi e a Ju. No evento da Mister. Aqui a gente tem um cactus. Que também comprei na Top Mix. Nossa, o Top Mix me patrocina. Aqui a gente tem essa lâmpada que eu achei de filamento muito bonita. Com esse abajurzinho de cimento. Eu comprei ele também na West Wing. É, sim? Eu comprei pra usar de fundo. Aqui a gente tem várias máscaras de cabelo. Da Mister Hair que eu amo. E da Tricemê. E aqui o outro nicho. Aqui é vazado. Não tem nada. Mas outro nicho eu deixo nesse é certo. Porque esse aqui não aparece. Fica ser fechado, né? Aí, gente, é isso. Aqui a gente tem nosso sofá de van, não sei. Que maravilhoso. Ó, também comprei pra fazer foto que nunca fiz. É realidade. Comprei essa almofadinha no 10. Aqui do São Paulo, acho que no 10. É a almofada de couro, ó. Vê que tá filmando perto o cameraman. Como é que tá saindo o cameraman? Comentem aí. É a primeira vez, então dá um desconto. Esse sofá eu comprei no Mercado Livre. Filma aqui de pertinho, Felipe. A Amanda é muito alta daí. Ou eu gravo o corpo inteiro. Ela ou os produtos. Filma aqui de pertinho. Faça uns takes dele bonitinho. Ele é um rosezinho. Ele é tipo um veludinho. Os pés dele é rose gold também, ó. Tem aqui e tem naquele lado lá. Que daí pega essa lateral assim. Ele é bem bonito. Ele tem essa curvatura aqui nessa parte de cima, ó. Que eu acho muito bonito. E foi no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui pra vocês do vendedor. Bem certinho. Eu paguei 1.900 também. Eu tô falando expressos porque, assim... Eu esqueci, eu acho muito chato. Quando a gente vê tudo, a pessoa não precisa dar um ideia. Quanto foi, eu quero saber, entendeu? Aí eu tô falando pra vocês. Eu não me importo, gente. Trabalhei, agora tem tudo espaço bonitinho aqui. Aqui, eu coloquei cortina. Tipo, é bem grande esse apartamento. As paredes, acho que é 3 metros. 3 metros de altura, né? E 4 dele. É, eu acho que é. Acho que é, né? Era quase 4. Acho que era 13,80 ou 13,90. Foi difícil achar cortina que ficasse, tipo, frisadinha. E como teve muitas janelas nesse apartamento, que saiu muito caro comprar cortina. Aí eu só comprei uma, mas futuramente, eu quero comprar mais duas pra encher um pouco. Então, aqui só tem uma que é do wall simples, ó. Wallzinho branco pra também ficar mais claro, mais branco. Deixa a luz entrar pra gravar. Aí é isso. O ferro, ele é prata. Podia ser o quê? Vou ser gold, dourado, mas não é. Não vai falar lá dos teus botãozinhos lá das pontas? Ah, é. Ó, aqui, ó. Tem um daqui, mas tá caindo. E o meu macho alto. A casa ainda não arrumou, ó. Não furou ali pra mim. Mas, olha, tem um detalhe nas ponteiras bem bonitinho. Aí aqui tem mais uma mesa. Eu só não gosto de mesa. Eu tenho uma, duas, três mesas no ambiente pequeno. Por quê? Essa mesa é pra ela ir trabalhar. Aí eu comprei essa mesinha aqui. Ela é bem basiquinha, ó. Pequenininha. Tem duas gavetinhas aqui com a bagunça dentro também. E aqui em cima eu deixo isso aqui que é a ser da minha fit, Felipe, que falou pra deixar. Que é tipo, de joguinho. Mostrei lá nos meus stories. Aqui em cima tem essa cestinha onde fica produtos de pele. Até fiz um vídeo de skincare. Aqui tem esse esfoliante da Quintal. Essa coisinha aqui é de demaquilar o rosto. Da The Beauty Shop. E alguns outros produtinhos. Esse enfeitinho aqui também. E essa mesinha eu comprei ela na Mobli também, junto com a outra. Essa aqui foi, acho que 220, então foi 180 e pouco, como eu falei pra vocês. Aqui a gente tem um negócio que era pro meu macho-alpa também. Fazer o quê? Pendurar. É, eu não sabia que era pra nem devia pendurar. Aí eu penduro, depois. Aí eu quero botar aquelas plantas que caem bem bonitas, sabe? Eu quero botar aqui, que eu acho que vai ficar legal. Acho que sou eu. É isso aí. Tá, eu comprei na First Wing. Tá aprendendo a falar isso. Junto com tudo que eu comprei lá. Aí aqui fica a minha mesa, que é a minha mesa que eu trabalho. É a minha penteadeira que ficava lá em casa. Já tem tour nela. Hoje em dia eu não uso mais penteadeira, mas como uma escrevaninha. E também como fundo de vídeo e foto, porque é muito bonito. Estão aqui. Vocês me perguntam, aonde é ela? Gente, eu mandei fazer planejado aqui na minha cidade. Então, tipo, eu queria um espelho assim, aí eu mandei fazer. Aqui são placas de leds, tem duas amarelas. Meu restante é tudo branca. E é bem grandão. Acho que tem... É bem grande, né? Eu não sei quanto que tem isso aqui. Acho que é 1,20m. Aí aqui fica a minha mesinha. Aqui a gente tem essa vela da Voluspa Chega Perto, que agora a mãe filma os detalhes. Aqui também tem um enfeitezinho, que é tipo um vasinho. Aí eu deixo no computador, no meu celular. Aqui embaixo... Celular tem bastante. Tem um lixinho que eu acho muito bonitinho. Eu não varri, puxei, é um detalhe. Muito bonitinho, que é da Havan. Eu deixo um lixinho rosa, né? Pra variar, tomadas que a gente precisa. E aqui estão os meus recebidos. Tem caixas aqui, caixas vazias pra enviar coisas pra vocês. Coisas que eu tenho que gravar. Recebi da Ruby Rose, da Mica Beauty. Aí fica tudo aqui. Mari Maria. E nessas gavetas... Vai ser até ruim de abrir. Mas aqui tem acessórios, brincos. Acho que dá pra dar uma espiada, né? Dá. Dá. Brincos. Aqui tem secador. Essas gavetas é mó ruim, assim. Tem secador. Não vai dar pra ver, mas tem secador ali. Aqui fica papel e lá embaixo tecido, que eu uso em fundo de vídeo. Que eu falei pra vocês que eu falo, mas eu prendo. Eu prendo lá, ó. Naquela estante. Filma lá. Nessa estante aí eu prendo o tecido aqui, ó. E faço os mini vídeos no Instagram. Então eu prendo lá com os grupos. Aí ficou uma bagunça aqui, tá? Minha câmera. Minha dela é isso na canta. Câmera deixei nesse canto, mas ela sempre fica aqui pelo meio. Porque eu gravo, vou mexendo a talvezinha, como vocês viram. E a câmera que eu uso, que eu sei que algumas de vocês vão me perguntar, é o encantador da Canon. Tá? E o microfone é da Rode. E as duas LEDs da Yumi 900, que é o que eu tô usando pra gravar no momento os vídeos aqui do canal e tal. Mas faz um leve barulhinho esse cooler, assim, ó. E eu tô pensando em trocar por softbox. Porque as minhas softboxes e a minha ringue, onde tá, Muda? Tá lá na casa da minha mãe. Por quê? Eu dou cursos. Então eu utilizo elas pra fotografar e eu deixo lá pra não ficar as coisas. Vai e vem, vai e vem. Aí de iluminação eu tenho isso aqui. E é isso, acabou. Acabou. É esse o meu quarto. Ainda não tá pronto. Por quê? O meu... O quê? Ai, isso não... Tá bom. Ele me lembrou uma coisa. Calma. Calma, vamos deixar por último. Não tá pronto. Por quê? O meu... O meu... Minha ideia é botar um tapete quadradinho aqui nesse canto do divã e comprar mais uma cadena, senão eu vou enfiar. Mas, tipo, uma poltroninha, mousadinha ou branca, porque tá muito rosa já aqui, né? Colocar perto aqui do espelho. Vá, vira aqui, Felipe. Tu tá suando? Vou botar, tipo, aqui, pra quando eu tirar foto sentada, de frente pro espelho. Ih, o detalhe que tá faltando é o meu lustre. Quem é que te lembrou dele? Felipe. Aê. Ó, que lindo. Felipe faz um take dele. Esse lustre é muito bonito. Achei que deu muito detalhe aqui no quarto. Ó. Ai, maravilhoso, né? A ideia também é que ele saia no fundo do espelho, nas fotos, enfim. Eu deixei luzes brancas no lustre, pro ambiente ficar mais branco, digamos assim. E é isso. Eu comprei ele na loja aqui na minha cidade, ilustre. Tem no Instagram também. Eu paguei na promoção. Foi R$650. Eu acho que foi. Tinha R$550, acho que tu tinha dito. É, e só que daí cada lâmpada era R$15,00. Foi R$10,00. E mais que instalar, que foi. Mas o cara, nossa, ele instalou muito bem, muito caprichoso. Foi R$0,00, porque eu não ia conseguir instalar esse lustre. Ele foi mara. Eu não lembro o nome dele, mas foi o pessoal da Ilustre que me recomendou ele que ele instale o lustre. Foi assim, ó, sensacional. Se foi ele que fosse instalado, eu não sei o que seria o meu lustre. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse tour, desse primeiro vídeo de 2020. Assim vocês ficam mais pertinho. Conhecem os... Os... Detalhes. Os detalhes. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou. Tá, beleza? Da gravação. Da gravação. Até mais. Tchau.